Gente, só um minutinho, o meu microfone caiu. Piaça caiu. Tô vendo um negócio andando, achei que era uma barata. Você só vai fazer esse finalzinho. De novo. Gil. Você que joga junto comigo. Sabe o que eu gostei? O áudio do WhatsApp x2. Eu não sou gado no WhatsApp x2. O áudio do WhatsApp x2. O áudio do WhatsApp x2. O áudio do WhatsApp x2. Parece uma áudio normal, mas pelo menos não tá. Ai.